Deus fez maravilhas em minha vida Meus pecados Ele perdoou Eu que já estava quase perdido O Deus maravilhoso me salvou Jesus Cristo é poderoso e a Ele vou glorificar Por ter me concedido o Seu amor Louvarei ao Deus bendito Pois Ele é meu protetor Jesus Cristo, Rei dos Reis Meu amado Salvador Deus é o meu pastor Ele já salvou a mim e salva você É só nele acreditar que tudo pode acontecer Jesus é a vitória pra você Deus é o meu pastor Ele já salvou a mim e salva você É só nele acreditar que tudo pode acontecer Jesus é a vitória pra você Se você também confiar nele Aceite Jesus como salvador Pois a fé sem obras é perdida Só teremos paz com meu Senhor Se arrependa dos pecados seus Pois Ele vai te perdoar Jesus Cristo está chamando por você Vamos juntos louvar Vamos juntos louvar nosso Deus Glorificado é o Senhor Pois no céu de glórias Iremos viver Deus é o meu pastor Ele já salvou a mim e salva você É só nele acreditar É só nele acreditar E tudo pode acontecer Jesus é a vitória pra você Deus é o meu pastor Ele já salvou a mim e salva você É só nele acreditar É só nele acreditar E tudo pode acontecer Jesus é a vitória pra você 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 Obrigado.